Yeah, yeah, lalala, yeah, yeah, lalala, yeah, yeah, lalala, yeah Yeah, yeah, lalala, yeah, lalala, yeah, yeah, lalala, yeah O brilho dos meus olhos mostra claramente A imensa alegria que invade o meu ser Mais um novo dia que amanheceu Jesus é a harmonia que me faz renascer Hoje sou feliz e não faço mal Não faço, mas eu chame, agora eu tô legal Jesus é a razão que tenho pra viver Agora eu sou crente, pulo pra valer Yeah, yeah, lalala, yeah, lalala, yeah, lalala, yeah, lalala, yeah Ando de skate, surto em alto mar Tenho tatuagem, gosto de namorar Não preciso encher a cara pra ficar feliz Agora eu sou careta, e o que você me diz? Hoje sou feliz e não faço mal Não faço, mas eu chame, agora eu tô legal Jesus é a razão que tenho pra viver Agora eu sou crente, pulo pra valer, pra valer, pra valer Hoje sou feliz e não faço mal Hoje sou feliz e não faço mal Não faço, mas eu chame, agora eu tô legal Jesus é a razão que tenho pra viver Agora eu sou crente, pulo pra valer Hoje sou feliz e não faço mal Não faço, mas eu chame, agora eu tô legal Jesus é a razão que tenho pra viver Agora eu sou crente, pulo pra valer Yeah, yeah, la, 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 la Tchau, tchau.